Aprenda a investir em Bitcoin e criptomoedas em pouco tempo, mesmo que você não saiba nada. Clique no primeiro link da descrição para saber mais. Gabriel Boruto Cripto na Rotina e nesse vídeo eu quero falar sobre o site BNBFI, por que eu não vou investir nesse site e por que eu recomendo que você também tome distância, que você não invista também nesse site, tá bom? Lembrando que esse vídeo vai ser feito com total sinceridade, como sempre aqui no canal. E se em algum momento esse conteúdo te agregar alguma coisa, deixa o like. Se não te agregar nada também, pode deixar o dislike ou pular esse vídeo e ir para outro vídeo também, tá bom? Então vamos lá. Antes de falar por que eu não vou investir nesse site, eu tenho que falar para que serve esse site. Então vamos lá. O BNBFI é um contrato auto-executável que distribui partes das taxas. É um aplicativo de finanças descentralizadas, um DEP, onde você conecta a sua carteira, Metamask, Trust ou qualquer outra carteira de criptomoedas, e você coloca BNB nesse site e vai recebendo ali, tem, digamos, uma renda passiva em BNB com esse site, tá? Então você consegue começar com 0.03 BNB e vai receber 1.6% ao dia fixo, né? Rendimentos fixos e mercado de renda variável, né? Já está aí o primeiro ponto de alerta pelo qual eu não vou investir nesse site. Vai receber até 300% do total do depósito. Então sim, você pode triplicar o seu dinheiro aqui nesse site, segundo aqui, pelo menos o white paper, digamos assim. Tem uma apresentação ali no site, não é bem um white paper, mas é, digamos, uma apresentação de como que funciona o site. E pode sacar até 200% e o restante, o 100%, vai ser usado para renovar o seu contrato para gerar os outros 300%. De uma certa forma, esse dinheiro aqui, esse rendimento a mais, é utilizado para o site se sustentar, digamos assim, né? Outra coisa pelo qual o site aí pode se sustentar é incentivando a entrada de novas pessoas. Então nesse caso aqui, tem uma afiliação, né? Uma, digamos, um incentivo muito forte aqui para você trazer novas pessoas em afiliação, com 20 níveis, que variam de 20% no primeiro nível até 1% ali no último nível, né? Então são 20 níveis de afiliação que você tem aí no site BNBFI. Então o site basicamente, ele promete algo fixo, 1,6%. Só que a única forma de arrecadação desse site é com a entrada de novas pessoas. Então para te pagar esse 1,6% é necessário que outras pessoas entrem e para pagar essas novas pessoas que estão entrando é necessário a entrada de novas pessoas. Então por isso não é sustentável isso aqui e está com muita cara mesmo de ser golpe, tá? Lembrando que eu não posso fazer acusação, isso aqui é um golpe. Mesmo que tenha 99,9% de chance de ser, porque eu sou público, eu mostro meu rosto, então eu não posso aqui fazer nenhuma alegação. Mas que tem aqui todos os indícios de ser um golpe, isso tem. E é por isso também que eu vou ficar longe desse site, tá bom? Outras coisas aqui desse site também. Se você investir 0,14 BNB, você também recebe um bônus residual. E se o seu referenciado também investir 0,14 BNB para cima, né? Você desbloqueia o próximo nível. Então você consegue avançar de níveis, né? Nesses níveis aqui de afiliação, se você investir mais dinheiro também. Então é outra forma aí do site incentivar a entrada de recursos, né? E se você investir 20 BNB ou mais, né? E 20 BNB é muito dinheiro, né? Hoje o BNB está custando ali 200 e poucos dólares, então é uma grana aí considerável, né? Se você investir 20 BNBs ou mais, você também recebe 3% de bônus de toda a pool de usuários e não tem aqui um valor máximo. Então você pode investir aí quantos BNBs você tiver. E é tudo em BNB. Você investe em BNB e recebe em BNB. Então tem vários sinais de alertas ligados aqui. Rendimento fixo em mercado de renda variável. A gente já está cansado de saber que não dá certo isso aqui. Também tem um incentivo, né? Parte dos seus rendimentos é utilizado aí possivelmente para pagar outras pessoas também. E esse residual aí, digamos, dessas pessoas é usado para pagar outras pessoas. Também muitos bônus aí de afiliação, muitos níveis de afiliação. E nunca vi um site que tenha mais de um nível de afiliação durar. Uma comissão enorme, igual no caso aqui da BNB, é algo que, de certa forma, é utilizado para atrair novas pessoas, porque a única forma desse site sobreviver, desse site aqui e outros similares, que eu vou mostrar dois que caíram, sobreviver com a entrada de novas pessoas. Então não acho que isso aqui é sustentável. E tem dois sites, inclusive um caiu recentemente, vocês me pediram muito para falar dele, que é o Imperminutinal. Caiu recentemente, está zerado já o DEP, então não tem mais dinheiro, já limparam tudo lá. E um outro site também, o FastBNB, também caiu igualzinho, né? Parece que só muda o nome do site, a logomarca. Então vou mostrar esses sites aqui para vocês também. E se o passado se repetir, esse aqui pode ser mais um site que vai desaparecer com o dinheiro de todo mundo. Vamos lá, eu estou aqui no BSC Scan, para a gente analisar o contrato da Winperminutinal, que basicamente está zerado agora, o contrato inteligente. E muita gente aí, sem saber, sem entender, se realmente perdeu tudo ou não. O site até tinha caído, só que voltou com um comunicado de que as coisas vão se resolver e tudo mais. Lá no site deles tem um comunicado, né? A gente consegue observar que é bem recente, né? Foi criado em março, no dia 13 de março, e começou aqui com zero, logicamente. E conforme foi tendo divulgação, foi tendo a entrada aqui de recursos, então a quantidade de BNBs aumentando, conforme a gente consegue observar aqui. até que no pico, aqui a gente teve um total de mais de mil BNBs, 1.742.59 BNBs, que totalizam aqui 444 mil dólares, né? Então, um valor maior de 2 milhões de reais. Então, um valor absurdo, grande demais no dia 3 de junho, né? Não faz muito tempo. E no dia 12 a gente consegue observar aqui que o valor está em zero, exatamente, né? Tinha 444 mil dólares e agora está em zero. Então, foi tendo aqui uma quantidade crescente de BNBs nesse contrato e basicamente aqui do nada, buf, pronto, acabou. Então, basicamente aqui, praticamente certo de que quem investiu na Wimper Minutinal, apesar de ter uma mensagem lá no site de que as coisas vão se resolver e tudo mais, teve uma saída maciça de investidores, mas que quem não conseguiu fazer o ROE vai poder fazer o ROE e tal. Tem algumas coisas lá no site deles, mas hoje aqui a certeza que esses investidores têm é que eles perderam o dinheiro deles e aqui a gente consegue observar não só da Wimper Minutinal, esse aqui é bem recente, né? Vocês me pediram muito para falar desse site, não deu tempo. Então, eu estou falando aqui o que aconteceu com esse e falando desse aqui, esse daqui, o BNB FII, que ainda está em andamento, ainda está funcionando, né? E teve esse outro aqui que foi até mais cedo, que foi o Fast BNB. Talvez tenha sido o primeiro desse tipo de golpe que aconteceu. Então, o contrato inteligente foi limpado aqui. Então, bem parecido do que aconteceu aqui com o Wimper Minutinal. tinha aqui bastante dinheiro, do nada, acabou tudo, né? Basicamente foi a zero aqui o contrato. Então, o investimento no Fast BNB atingiu até mais dinheiro, né? Teve mais dinheiro investido no Fast BNB de 2,6 a 2,7 milhões de dólares na primeira semana de fevereiro. Então, muito parecido o que aconteceu aqui. Deixa eu colocar aqui para você observar. Esse aqui é o do Fast BNB. Então, aqui não tinha nada, não tinha nada investido e começou muita gente investindo dinheiro aqui até que atingiu um pico e do nada o contrato foi a zero, né? Virou pó, basicamente. Não virou pó, né? A gente sabe o que aconteceu, né? Esses investidores perderam o dinheiro deles e o desenvolvedor do site saiu com o dinheiro, né? E aqui, aparentemente, aconteceu a mesma coisa com o Wimper Minutinal, o gráfico muito parecido mesmo, né? E aqui teve uma outra coisa do site Fast BNB que eles afirmaram que o colapso do Fast BNB era apenas uma parada temporária. Muito parecido aí do que o pessoal da Wimper Minutinal colocou lá no site também, que o site iria voltar, que estava em alguns procedimentos técnicos e tudo e basicamente nunca voltou, né? Então, o que a gente consegue observar é que a chance de quem investiu na Wimper Minutinal perder tudo é muito grande. Quem investiu na Fast BNB já é certeza, né? Que perdeu tudo e aqui é basicamente 99,9% também de perder. Só que esse site, o BNB FII, ainda está no ar, está online. Então, olhando esses dois casos, que são plataformas muito parecidas, onde você coloca, é muito parecida mesmo. Parece que copiou e colou. É muito igual, assim, a proposta dos sites. O site da Wimper Minutinal e da BNB FII é praticamente idêntico. O da Fast BNB é um pouquinho diferente. Só que é muito parecido, para não dizer idêntico, o estilo de site, né? Você investe BNB num contrato inteligente e tem um rendimento fixo ali e tudo mais. Então, recomendo aí, olhando esses dois casos que aconteceu, o Fast BNB e o Wimper Minutinal, que você fique longe desse site, porque ele pode ter o mesmo destino também, tá bom? Proteja as suas criptomoedas. Acesse o site cashforte.com.br, insira o cupom Gabriel5 para ter 5% de desconto em qualquer produto. Link na descrição.